E por isso que eu não pulei assim né, vamos lá então Vamos lá então Tá bom demais Será que ele foi muito longe? Deixa eu ver aqui O Raiden tá loiro Calma aí, falava ali pra desligar né Ah, já tá desligado O Raiden tá loiro, mas tudo bem, vamos lá Vamos ver Vamos ver Eu ganho casa Eu ganho casa Um, dois, outro Raiden Um, dois, outro Raiden Busco a um policia Vino aqui? E viviremos conosco Mandão metálico Ah Você vai botando bem nem eu Ai ai Isso não é nada bom Vamos lá. O que é a situação? O que foi isso? Pra matar o indivíduo aqui Isso só piora Você pode correr, mas você não pode esconder Agarrá-lo! Mas você não pode esconder O que é a situação? 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 Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu descubro Não demora Algo aconteceu com o povo daqui A minha escolta Eu tenho que ir A gente se fala Eu tenho que ir A gente se fala Eu vou dar o meu cheiro Eu vou dar o meu cheiro Eu tô esperando ficar A parte mais clara A gente vê ele um pouco melhor Deixa eu chegar na luz ali A gente para pra ver Ah, e aqui já vai dar pra ver ele melhor Tá muito bem feito hein cara Tô muito sabendo É onde aquele outro ganado vem Ali está E aqui você está Pio Que coio Tando Lato 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 E aí Má're Lato Demorado Lato 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 Aqui está! Vamos lá então Para! Para! Por favor! Corre! Corre! Que safado! Eu apertei o botão do... Do Perry! Vamos lá! Me torna! Ah! 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 Bom demais, né? Meu Deus! Boa! Ah! Ah! Tá carinho ali! Que daí burro! Um presente pra você! Ah! Ah! Desce daí, minha senhora! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.